Hoje eu vim aqui no Mercadão de Rio Preto, um dos principais pontos da cidade, mas eu não vim aqui fazer compras não, eu vim por outro motivo. Vem comigo! Eu não podia deixar de pedir um café, né? Aproveitando que eu tô aqui na pastelaria do Tadal. Tadal, deixa eu só te perguntar uma coisa, por que o bloco do Saci se reúne aqui na sua pastelaria? Ah, pois não. Isso é uma longa história, né? É que todos os domingos tem um pessoal que reúne aqui pra bater papo, né? E por um acaso estava anunciando no jornal a respeito do Halloween. Halloween nada mais é do que um folclore norte-americano. E como nós moramos aqui no Brasil, estávamos conversando aqui e ficamos indignados, né? Poxa, nós moramos aqui no Brasil, por que não resgatar o folclore brasileiro? Nós não íamos ter o carnaval de rua, aí nós, como já era praxe, a gente vinha tomar café todo domingo de manhã, que é a confraria do Mercadão, a gente resolveu criar o bloco. Em 2019, qual que é o tema que o bloco do Saci tá pregando? Nós voltamos no início. Tem café? É, porque todo domingo de manhã a gente liga um pro outro, vamos tomar café? Tem café? E a gente vem pra cá, pro Mercadão e começamos em torno de umas 11 horas e ficamos aqui em torno de até umas 14 horas, conversando, tomando café e aqui traçando alguns objetivos que interfiram no mundo cultural de Rio Preto. Agora, uma coisa interessante que eu percebi aqui é que vocês, mais do que um grupo, uma associação, são amigos, né? Tá todo mundo convidado a participar dessa amizade, né? Desse grupo de amizade. Sim, esse bloco começou com um grupo de amigos, né? Que a gente sentava aqui no Tadal, na pastelaria e começava a bater papo e daí surgiu. E aí a gente vem agregando pessoas que vão se tornando amigos e a gente chega pra tomar um cafezinho junto. E o tema desse ano é Tem Café? Pra deixar um pouquinho o celular de lado, né? Vamos namorar, brincar, conversar, falar de política, do vizinho, mas vamos falar, tá junto. Eu vou fazer um convite aqui pra gente brindar um pouquinho desse café aqui, ó. Aproveitando o tema. Tem café? O bloco do SACI é apenas uma das atividades que a associação promove, né? Agora, o que é a associação e como que ela surgiu, Zanete? Bom, a associação, na verdade, ela vem de uma sigla que se chama SACIS. A gente brincou um pouco com as palavras, né? Como tem jornalistas, poetas da associação, a gente criou, assim, a SACIAÇÃO, conhece, de amigos e criadores interiores de SACIS. Daí a sigla SACIS, né? Mas, Zanete, quando o senhor fala em SACI, eu imagino aquele personagem, né, do folclore brasileiro, com um gorrinho, cachimbinho, de uma perna só. É esse SACI mesmo? Como que é o SACI? Então, em 1911, salvo engano, o Monteiro Lombato, ele era jornalista do jornal Estado de São Paulo. Na época, ele fez uma... Eles chamaram de enquete, né? Chuveram cartas, chuveram tantas cartas que, a partir dali, ele criou uma imagem estereotipada do que seria o SACI, né? Aquela coisa do gorrinho, do cachimbinho e tal. Mas, na realidade, não era disso. Isso aí foi só um estereótipo que ele criou pra... Como é um personagem ligado à imagem infantil, pras crianças se identificarem e tal. O SACI, na realidade, ele existe. Existem vários tipos de SACIs, né? O mais conhecido é o SACI Pererê, que é o que a gente tem aqui na região de Rio Preto. Ele mede, mais ou menos, 90 centímetros em média, 80, 90. Ele não é pretinho, como se diz, ele é marrom meio escurinho e tal. E aquilo que eles chamam de cachimbo não é o cachimbo. Ele é criado em regiões que tem bambuzal. Então, na realidade, ele fica mordiscando o boto de bambu. Foi dali que o Montelovato criou a figura do cachimbinho e tal. A história do gorro também não existe. Ele não usa gorro, né? Quem que vai costurar? Na realidade, assim, ele tem na cabeça um cabelinho que é meio avermelhado, meio ruivinho. Meio uma mechinha vermelha. Aqui na minha mão, eu tenho um certificado falando que o senhor é embaixador da saciação na Austrália. Como que funciona aí? Bom, tudo começou... Eu sempre fui muito interessado pelo folclore brasileiro, principalmente pelo SACI Pererê. Eu morei 22 anos na Austrália e todo ano eu vinha ao Brasil e a minha família residia aqui em Rio Preto. E frequentando o bar do Dinho, na época chamava Toca do Pererê, eu descobri que eles tinham uma associação de criadores de SACI. Propuseram de eu levar um casal de SACI para a Austrália e me nomearam embaixador da saciação lá na Austrália. Como que o senhor levou o SACI para a Austrália? Então, dentro de um garrafão de vinho de 5 litros, obviamente sem vinho, né? Que foi acomodar o seu casal de SACIs. Eles procriaram lá na Austrália, causaram um monte de problemas na vizinhança, obviamente. Mas os tipos de arte que um SACI pode fazer? Eu acho que a principal é tirar a roupa do varal e botar no varal do vizinho, né? Trocar coisas, esconder coisas, espantar os bichos domésticos, o gato, o cachorro. O senhor levou uns bichos bem peraltas lá para a Austrália. Ah, claro, SACI, se não for peralta, não tem graça, né? Música Legenda Adriana Zanotto